Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço para todo o povo que trabalha lá atrás dos bastidores, as técnicas e técnicos, por trazer para nós esta grade de programação 24 horas por dia. Bom, eu falei que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Baxiega, a Raquelzinha. Olá, Raquel! Olá, Nando, pessoal da Técnica da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Um beijo! E para você que compõe a nossa audiência maravilhosa, um beijo grande. É uma oportunidade incrível a gente começar aqui com a ideia de colocar vida na vida. Então, eu agradeço sempre que estou aqui na bancada com o nosso amigo, muito querido Nando Garcia. Nando, então temos hoje a missão de continuar o nosso capítulo, que é o chamado Capítulo Sem Fim. Mas que estamos terminando, tá? Mas cada trechinho a gente discutiu tanta coisa boa nos outros programas, né? Então, vamos lá, vamos com essa energia boa. Bom estar aqui, Nando. É isso mesmo. Olha, se você quiser ouvir os outros programas da sequência desse aqui, estão lá no YouTube. É só ir lá naquela busca do YouTube e colocar RBM barra TVMM. Clica lá no ícone da FEAL, que é azul, né? Clica lá, aí vai aparecer playlists e algumas outras coisas. Clica em playlist e ali, um, dois, três ou quatro para baixo, já está o alvorada para você clicar e ouvir e assistir novamente, ou assistir pela primeira vez e, principalmente, compartilhar. É isso que a gente pede. Então, como a Raquel disse, nós vamos encerrar hoje o capítulo em um relacionamento sério com a vida. Então, nós paramos na página 77 e aí vamos a esse parágrafo que diz, seja qual for o seu atual status de relacionamento com a sua vida, o melhor mesmo é aquele que começa pela amizade, né, Raquel? Nada melhor do que a gente se enamorar, gostar da gente, namorar a gente também. E eu digo isso por uma questão de saúde mental, né? Eu quero compartilhar aqui os resultados que eu tive que não são lá muito positivos, não. E eu não gosto de começar o dia com notícia triste nem nada, mas também a gente não pode negar, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A realidade é boa ou ruim, é a realidade... E se a gente se enfiar numa realidade que a gente cria com tom de ilusão, a gente piora a situação, a gente retarda a nossa felicidade, porque a dor chega, cobrando o entendimento da realidade. Então, sejamos lúcidos na caminhada. Uma coisa que está acontecendo é o seguinte, Nanda. Recentemente, a gente formulou aqui aquele curso que a gente está anunciando, que é o curso Amor Próprio Sem Clichês. para a saúde mental, né? E vai daí que a gente, nessas campanhas de Facebook, Instagram e tudo mais, quem não conhece o nosso trabalho é natural, absolutamente natural, falar, mas o que é isso, né? Aí quem gosta da ideia vai lá, busca as informações, só que eu senti que ainda não era o suficiente. Então, o que que eu entrei em acordo aqui com a equipe para fazer o seguinte, eu quero que vocês abram alguns horários na minha agenda, porque eu quero conhecer essas mulheres. Para que elas possam também conhecer o trabalho e ter toda a oportunidade do mundo de perguntar para mim, diretamente para mim, o que é esse curso, para que ele serve, porque faria bem e tudo mais, né? E eu fui com esse espírito de conhecer as meninas, conhecer a história, né? Algo muito positivo. E a gente que está acostumado com a clínica e tudo mais, atender as pessoas, a gente está acostumado a receber corações partidos, almas rachadas no meio, frustrações, dores muito fortes. A gente está acostumada a ouvir história triste. Mas a gente tem técnica para tentar propor uma nova vida, aquela coisa toda, né? Só que aquilo me assustou. Quando eu abri a câmera, eu já falei isso? Não foi a pandemia exatamente que tornou a saúde mental em picos. A gente já estava mal antes, é que a gente estava tapando realmente os nossos buracos ali com qualquer tipo de mistura e chega uma hora a estrutura não aguenta mesmo. Então, a pandemia só foi um evento que foi drástico, trágico, mas que evidenciou que já estava ruim. Só que agora, no efeito, vamos falar de quase pós-pandemia, eu pensei que eu fosse continuar a receber essas pessoas com essas gravidades, sim, com agravos de saúde mental, com ansiedade, pânico, depressão, nenhuma novidade para a gente que trabalha com isso. Só que a minha surpresa para o lado negativo foi toda vez que eu abri a câmera com horário marcado falar com essas mulheres, porque o curso é só para mulheres, eu me assustei de certa forma porque eu comecei a identificar não só histórias tristes, almas desconstruídas que precisavam voltar para ela pelo amor próprio e tudo mais. eu comecei a notar um semblante um pouco mais sombreado com um tipo de sombra, com uma falta de luz nos olhos tão grande, e quando eu soube da história ali de cada uma, eu vi, eu cheguei a uma constatação, por média, muito difícil. Eu comecei a perceber mulheres, que era para mulheres que eu estava fazendo isso, mas mulheres enlutadas, em luto. Só que o pior, eu descobri que o luto era um choro de morte delas mesmas, em vida. Parece exagero e fúnebre a gente falar desse jeito, mas que sirva de alerta, porque de verdade, de coração, eu estou vendo que como se elas estivessem em pé, velando o próprio corpo. Faz sentido isso? Isso é sério. Elas que, dizendo, não aguentam mais, e muitas com problemas de relacionamento. A maioria esmagadora sofreu traições, sofreu desestrutura familiar, sem falar dos traumas de cada uma de infância, e que todo mundo passa, todo mundo tem, em maior ou menor grau. São experiências que a gente passa, nem sempre estão felizes assim. Mas esses horários que foram reservados para isso, eu vi essas mulheres dizendo um SOS, como se pedindo um SOS, porque não aguentavam mais viver naquele local de dor, e eu vi que isso que a gente está fazendo, esse curso que a gente está colocando aí, de amor próprio para a saúde mental, elas dizendo, faz tão sentido, porque é tudo o que eu precisava, mas eu não conhecia como. Eu falei, tá, mas antes de fazer o curso, você passa por terapia, você já está tendo acompanhamento profissional de alguém, porque são almas, não só almas rachadas no meio, são minadas. É como se tivesse um buraco negro, e a sensação que você visse, que elas fossem sugadas delas mesmas, sabe? Isso me preocupou. Então, esse tema aqui do amarelinho, em um relacionamento sério com a vida, me fez pensar, inclusive nessas mulheres, e eu estou dizendo que os homens, os meninos, e os meninos, vocês também moram no nosso coração, e merecem e precisam de atendimento tanto quanto. Numa outra linguagem, numa outra abordagem, talvez, as expectativas de vida, as perspectivas são diferenciadas um pouquinho, mas todos precisam. Mas, como esse trabalho está sendo voltado para as mulheres, quando a gente lê assim, seja qual for o seu status de relacionamento com a sua vida, o melhor mesmo é aquele que começa pela amizade, significa que a gente tem que reatar o relacionamento com a gente primeiro. A gente precisa se cuidar mais. Aquele carinho que a gente dedica a um amigo, aquele conselho que a gente dá a um amigo quando está em sofrimento, a gente precisa começar a dar para a gente também. Aquele sofrimento que a gente tenta amenizar do nosso amigo ou amiga é o sofrimento que a gente precisa amenizar em nós. E não teve uma, Nando, uma mulher que não estivesse tomando medicamento psiquiátrico. Todas, em maior grau, e tem mais, de raridade quando alguém, uma delas, tomava um só, que na maioria são três, entre ansiolíticos e depressivos, às vezes indo já para um quarto, quinto medicamento para controlar os efeitos colaterais desses três já que elas tomam. Eu costumo dizer que com isso a gente está cometendo alguns crimes humanos, que é passar pela vida, encapsulando a nossa vida. Falei aqui no outro programa, como se a gente colocasse a nossa vida no tamanho da palma da mão de uma drágea. a favor do medicamento quando necessário, mas a questão é, o que está fazendo dessas mulheres, que foram com elas que eu conversei, que elas estão tão desestruturadas? Então eu verifiquei. Não tem como, falo com convicção, Nando, por isso o livro Amarelinho surgiu também, 15 minutos de amor próprio e voltado à saúde mental. Não tem como a gente ter saúde mental sem ter amor próprio. Definitivamente. Definitivamente. Marcada mais uma vez por essa experiência que é recente, que ainda acontece durante todo esse mês da mulher. Eu estou atendendo dessa forma. A gente abriu atendimentos gratuitos para eu falar, o que está doendo? Essas pessoas não estão sendo ouvidas. Elas estão, o SUS também com uma demanda enorme, não consegue dar conta. E muitas não têm dinheiro para pagar a terapia. E o que a gente faz dessa população? É por isso, o Nando sabe, vai ser nosso parceiro aqui, se Deus quiser, do projeto Saúde Mental ao alcance de todos, ligado à pastoral da saúde, lutando pela saúde, porque a gente precisa fazer alguma coisa. É por isso que a gente fala, Nando, que bom seria se o nosso relacionamento com a gente fosse travado pela amizade, não é não? É uma coisa que a gente pode ser de nós para conosco mesmo, ou mesmo assim, é ser amigo de si, de si próprio, de si próprio, ter essa amizade, ter esse carinho, ter esse amor próprio, porque se a gente não se amar, como Jesus disse lá, ama ao próximo como a ti mesmo, a gente precisa se amar, precisa amar cada célula do nosso corpo, amar cada fio de cabelo que a gente tem, cada poro da nossa pele, a gente tem que amar, a gente tem que amar e com todo o amor possível, porque é assim que a gente vai se considerar, porque senão a gente se desconsidera, a gente se coloca numa prateleira, a gente se fecha num armário, a gente se tranca num cofre, e não é por aí, a vida não é assim, a gente precisa estar convivendo com o outro, mas para a gente poder conviver com o outro, a gente precisa aprender a conviver com si própria ou próprio, a gente precisa aprender, faz parte da vida, a gente precisa falar com a gente de vez em quando, até em voz alta, as pessoas vão, se alguém ouvir e falar, tá, essa pessoa tá doida, não, a gente precisa falar com o nosso, mesmos ou mesmas, a gente precisa, precisa ter um diálogo, olha no espelho lá, se vê, tem um diálogo, não precisa ser até com voz alta, pode ser mentalmente também, precisa ser com o coração, precisa ser com a alma, né Raquel? Você falou de uma coisa, só me lembrou de uma paciente que fala assim, ah Raquel, olha, eu tô tendo altos papos comigo, ela tá fazendo terapia, e ela começou a falar com ela, e ela achou isso estranho, ela falou, nossa, eu tô batendo um papão comigo, eu falei, pelo jeito você tá dando palestra pra você já, né, tá rolando um papo aí bem bacana, nossa Raquel, isso é ruim, absolutamente, a gente precisa sim, como o Nando falou desse diálogo, eu falei, converse, mas converse com sentido, propósito e significado, conversar pra dar força àquilo que te deprime, obviamente não, mas quando vier o que deprime, mas por que você tá querendo me convencer disso? Não, nossa vida não é assim não, nossa vida é abundante, nossa vida é próspera, a gente tem saúde, eu sou bonita demais, sabe, olha que gostoso viver, é assim que se conversa, nutrindo, legal você ter lembrado disso, porque me fez recordar essa passagem, foi muito interessante. E aí continua o texto aqui, né, podemos até brigar com ela, né, a vida, algumas vezes, mas ela, né, a vida, é sempre a nossa melhor amiga, a que nos trará tudo de que precisamos pra sermos felizes, negligenciar a vida, é se negligenciar, entender como ela funciona, as suas regras, os seus caminhos, o seu ritmo, é fundamental pra travarmos um excelente relacionamento, e bem mais precioso do que a vida, se a gente for pensar, não existe. Me aponta algum outro, a outra riqueza, outra coisa que tem mais valor que a vida. Me aponta, eu quero agora dois milhões de dólares, não. É, ah, vou ficar com todo o tesouro lá do Egito, não tem valor pra, mais que a vida, não tem. É o maior, é o maior valor que nós podemos ter a vida, né, Raquel? Pergunta de milhões feitas pelo Nando Garcia no Alvorada, fique registrado aqui para a eternidade. Gostei, a pergunta é, tem bem mais precioso? Ligue aqui, gente, ligue na rádio, você vai ser atendido, manda sua mensagem para o Alvorada, fala, olha, eu ouvi, se você tiver essa resposta, o Nando quer saber, aliás, e eu também. Muito bacana, não tem, não tem. Talvez numa ordem de raciocínio, vida, liberdade, livre-arbítrio, todo o resto pode ser bem administrado se nós soubermos administrar essa engrenagem, mas para entender do negócio com uma empresa, a gente precisa entender o negócio, a gente precisa fazer alguns cálculos, a gente precisa, sobretudo, observar o mercado, transportando para fora dessa questão de empresa, tá bom, a vida, ela tem regras, sociais, mas tem as naturais também. E toda vez que eu luto contra o fluxo natural, eu me arrebento inteira. Epiteto dizia, quanto mais feliz você for, mais com o natural você se coaduna, você está coadunado com a felicidade quando você respeita a ordem natural das coisas, o biorritmo, as leis naturais. Por que que o Espiritismo estuda as leis naturais? Lei de progresso, lei de trabalho, lei de evolução, são as leis naturais, não tem como remar contra essa maré, você não vai ter força. Aliás, você querendo ou não, fazendo esforço ou não, você evolui. Deus é bem mais generoso que eu, porque eu acho que tudo é mérito, né? Mas uns evoluem mais, outros mais devagarzinho, mas todos evoluem. É a lei da natureza. Olha o que é interessante. Mas por que, Raquel, Deus é mais generoso que você? Porque eu gosto dessa coisa do mérito, né? Mas não adianta, é lei da natureza. Mesmo você parada, você contribui para a evolução desse planeta. Já pensou? Olha as pessoas tão proativas que crescem, que trabalham para um mundo melhor. São formiguinhas trabalhando, né? Já viu? Como é bom ver isso, movimento, indo para frente. Por isso que a gente fala aqui, né? Entender como a vida funciona, suas regras, os seus caminhos, o seu ritmo, é fundamental para travarmos um excelente relacionamento. Se a gente entender quais são as regras do jogo, a gente não vai ter problema na vida. A gente não vai ter problema com esse relacionamento. Se eu entender que existe uma lei que rege ação e reação, eu não me preocupo com a justiça não sendo feita pela humanidade neste planeta Terra, porque a verdadeira justiça, ela vem do alto. Ela coloca tudo no seu lugar. Quando eu entendo o biorritmo natural da lei da evolução, eu não tento barrar certos processos. Eu entendo que certos processos são maiores que eu. Eu não tenho controle. sobre todas as coisas. Então, eu deixo fluir. Eu acredito. Quando a gente fala eu acredito em Deus, significa eu acredito no Criador, eu acredito na criação e nas leis que regem esse universo. Eu deixo fluir. Interessante isso, não é, Nando? Muito interessante mesmo para a gente refletir aí e trabalhar em nosso universo aqui. Mesmo que ele seja um micro-universo. absorva o melhor dos seus dias, porque é a vida trazendo o melhor para você. A oportunidade do agora para você ser feliz do seu jeito, do jeito que você gosta e que te faz bem. a gente sentir isso, o que nos faz bem. A gente tem que procurar o que nos faz bem. Ah, uma música, gosto de uma música clássica, faz bem para você? Ah, você gosta de pintar mandala? Ah, vamos pintar mandala, faz bem. Eu vou, tem várias outras coisas, né? Ah, gosta de cantar? Vamos cantar. Então, tem várias coisas que a gente pode enriquecer a nossa vida, né? com coisas que a gente gosta. A nossa vida vai ficar mais leve, mais suave. Né, Raquel? Quem me conhece sabe que eu não gosto de extremismos, né? E quando eu falo em nome da mulher, é mulher, assim, um direito natural de todos nós e sem precisar me recorrer a bandeiras ou a slogans e os estandardos para validar os meus direitos e ter voz. eu posso dizer com convicção e com certo alívio, Nando, que onde quer que eu tenha passado, a minha voz foi ouvida, porque basta a gente se portar como ser humano para outro ser humano, entender como falar, do jeito que falar e de repente mostrando, né, o nosso valor através do nosso trabalho, a gente não tem problema com isso, mas não é assim sempre, o Brasil, ele é gigantesco, existem multirealidades que às vezes para a gente parece sair no filme de terror, né? Mantendo sigilo, obviamente, mas me causou angústia quando uma mulher nessas de ouvir o depoimento de cada uma disse o meu relacionamento eu estou por um fio realmente de romper uma série de coisas, mas por que isso, aquilo? porque muito ciúmes, ah, mas fala um pouquinho mais para você sentir a vontade, eu tenho que pedir permissão para tomar um sorvete com a minha irmã na praça, o oi, e não se fala de direito das mulheres, direito do homem, é direito de ser humano em primeiro lugar, eu tenho que pedir permissão para o bem-e para tomar sorvete na praça com a minha irmã, isso não faz o menor sentido, mas tem pessoas que se submetem a isso. Da mesma forma, quando eu falo com homens que dizem assim, olha Raquel, sei lá, não estou feliz, não estou feliz aqui, mas é uma pessoa que vale a pena, você acha que vale a pena lutar? Lute, o que você acha? Qual é a sua opinião? Você vê uma tremenda dificuldade em se relacionar porque muitas vezes as pessoas não sabem lidar com elas mesmas. Veja que no exemplo da mulher que me disse que não toma sorvete com a irmã porque tem medo, o nosso Brasil é feito de muitas realidades, ele é um país continental, é surreal. Você tem ideia, no nosso país tem diferença de fuso horário, né? Diferenças regionais, a gente fala assim, vai para o interior e já sente diferença. Imagina em outras regiões, né? Brasil afora, em que essa ajuda psicológica não chega. Então, quando a gente fala assim, absorva o melhor dos seus dias porque é a vida trazendo o melhor para você, a oportunidade do agora para você ser feliz do seu jeito, do jeito que você gosta, que te faça bem, tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que não sabe se gosta de sorvete, de chocolate ou de baunilha porque ela só toma de creme, porque o bem-her só gosta de creme. A gente vai passar pela vida desse jeito sem ter a oportunidade de viver quem somos, de experienciar quem somos, do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Mais uma vez, o meu discurso não é de ismo, isma, isto ou ista. O discurso é de uma mulher consciente que sabe do seu espaço e o meu espaço é realmente onde eu achar que é para mim. Assim como se eu fosse homem, diria a mesma coisa. Mas nós não podemos mais... Essa situação que você colocou aí dessa senhora, muitas das mulheres que eu já pude ouvir falam assim, ah, eu só fui feliz quando eu fiquei viúva. entendeu? Só quando depois que o bem-her foi embora, que houve um rompimento mesmo aí que a pessoa começou a viver a vida. É justo isso, Nando? É. Então. O que a gente está fazendo da gente? Mas é por aí. Um recado para a gente lembrar do que importa e o que importa, gente, a nossa vida é nossa. Ninguém pode apequenar os nossos sonhos. Ninguém tem o direito de dizer o que a gente tem que fazer. Não é assim que a banda toca. Dono da nossa vida e da nossa morte é o Criador. Cabe a nós aqui honrarmos a nossa existência. A gente honra a nossa existência sendo felizes. Jesus já disse, Jesus ensinou como ter saúde mental. como evoluir. E a gente ainda fica patinando. Mas o bom é que a gente se ajuda e a boa notícia é que tem saída, né? É isso mesmo. Quando você tiver aprendido a lição do amor próprio e vier também para compartilhar a vida nesse estágio, então você terá um relacionamento nutritivo, abençoado e feliz. Porque, acima de tudo, você só permitirá em seu favor boas coisas. Quando você aprendeu a lição, você aprendeu bastante coisa. Claro que a gente vai aprender um bocado de coisa sempre, né? Quem se abre para isso. Mas a hora que você para de se judiar, você bota limite. Você passa uma mensagem para as pessoas de que, olha, aqui existe alguém que gerencia a própria vida e aqui existem algumas regras. Se você gostar, muito bem. Se você não gostar, desculpe, são as minhas regras. Não posso fazer nada. Mas se mesmo assim você quiser ficar, a minha regra é, eu me gosto tanto a ponto de se for para ter alguém do meu lado, que seja para compartilhar momentos bons. Está afim disso? Ah, não, eu ouço muito assim, sabe, Raquel, no começo era uma delícia, a pessoa era boa e não sei o que, tá, e depois? Depois você, não demora muito para a gente também ver os sinais, né? A gente acaba aqui caindo naquela, vamos ver se melhora. A gente ainda ouve algumas mulheres falando assim, porque minha mãe disse para mim, Raquel, ruim com ele, pior sem ele. ou ruim com ela, pior sem ela. A gente não ouve muito disso para a mulher, mas para o homem, não sei porque, acho que é jargão popular, já que cristalizou na cabeça, né? Então, assim, quando a gente está legal, a gente manda para o mundo uma notícia do que a gente quer e do que a gente não quer. E muitas vezes a própria lei de atração, no sentido de eu chamo para mim aquilo que eu vibro, resolve isso. Se falhar, porque é difícil falhar, mas se você não estiver atenta e ver alguém que não faz sentido para você, onde é que está você para decidir melhor para você? Se você está em você, o filtro que não pode falhar é você, cada um de nós. Exato. E o que você não quer ficará claro e o seu parceiro só ficará se ele também for assim ou buscar pela mesma qualidade de relacionamento. Não precisa ter um equilíbrio nem tanto a um polo nem tanto ao outro. Um pouco de abrir mão daqui e abrir mão de lá. Não pode ficar de um lado só pendendo ou pesando. Relacionamento. Às vezes a gente se culpa, mas será que eu devia ter feito? Meu Deus do céu. Nossa, eu ouço da mulherada. Pediu para ir embora, pediu para Deus livrar. Aí Deus livrou. Sei lá, por algum motivo. Aí fala, ai meu Deus, agora eu recaí, eu quero de volta. E aí? Aí você conversou com ele? Conversei, mas ele não quis não. Quando a gente pede uma coisa, as coisas acontecem, a gente precisa aprender com tudo isso. E de verdade, quando você se abre para um novo relacionamento, vai ficar claro se você estiver cuidando de você para essa outra pessoa, o que você quer, de novo. E principalmente o que você não quer. E essa pessoa que é dotada também de livre-arbítrio vai decidir. Ah, eu vou ficar, vai ser bom, vamos tentar. E cada vez mais que você mostra os seus limites, mais o outro fica atento a não violar as suas regras. Se realmente quiser ficar do seu lado. Tem gente que não quer. Então, a gente precisa de mais consciência e entender uma vez por todas. Venha, se for bom. Fique, se for melhor ainda. É isso, Nando. Só isso. Pense bem. Pense bem. Pense nisso. E coloque em, vamos dizer, em pauta na sua vida e coloque em prática na vida, né? É mais importante de tudo isso que a gente está ouvindo aqui, que a gente está absorvendo. Vamos digerir tudo isso, né? Vamos parar para pensar, não tomar atitudes impensadas que aí acaba ficando pior, né? Bom, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações. Esse é um momento que a gente que a gente sempre está pedindo para colocar aquele copo de água, aquele recipiente com água, porque no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores espirituais vão trabalhar nesta água aí, neste líquido precioso para levar boas energias. Então, a gente vai, então, agora por um momento de prece, de oração e de vibrações. E já voltamos aqui. Que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e fazer essa conexão com esses queridos amigos que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos ampliar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, nós espíritos, com a vida. Como estamos nos relacionando com a vida que é esse bem tão precioso, do qual nós devemos amar e agradecer esse manancial de bênção, de bênçãos que nós não temos até como mensurar o valor da vida. Vale muito mais de qualquer bem que nós possamos enumerar, colocar numa lista, porque a vida é a essência de Deus vigorando em nós. Talvez o que seja colocamos essa questão qual seria o bem maior que a vida, talvez não o bem, mas Deus tem muito valor, mas o que ele nos deu em comparação com tudo que existe à nossa volta, talvez a vida seja esse bem mais precioso mesmo, algo para a gente pensar, para a gente cultivar a vida, para a gente agradecer a vida, para a gente viver a vida. Assim, então, nós pedimos, Senhor Jesus, aproveitando estas bênçãos desta hora, para compartilhar com aqueles que estão sofrendo, estão em situações das quais no dia de hoje estamos refletindo como a Raquel trouxe, precisamos despertar, precisamos abraçar tudo aquilo que foi nos dado, com gratidão, sabendo usar, sabendo aproveitar, sabendo valorizar, que é esta vida da qual nós precisamos nos relacionar e bem e tem possibilidade para isso. O próprio Jesus nos deixou exemplos e hoje no Amarelinho estamos fazendo reflexões em torno disso, de como é importante e de como é saudável podermos nos relacionar conosco mesmos e bem. Assim, então, Jesus, leve a tua bênção a corações que estão aflitos, que estão adormecidos, que estão feridos, que precisam de cura e o teu amor. Jesus com certeza irá alcançar esses irmãos e irmãs. Jesus, amplia então essas bênçãos dessa hora por todo o nosso planeta, entre todos os seres que aqui vivem. E Jesus, só podemos agradecer-te a bênção, a bênção da vida, a bênção de hoje. e que tu possas estar conosco, não tão somente agora, nesse instante e nessa hora, mas por todos sempre. Que assim seja, Jesus. Muito bem, aí depois da prece e da oração e das vibrações, nós vamos partir agora para uns recadinhos nossos aqui, também da Raquel, falar do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ver o site aí, na telinha, o amigosdaboanova.com.br, também os telefones, você vai ver aí, quem está assistindo, quem está ouvindo, 0800 12 018 38, esse é gratuito para todo o Brasil, e tem o fixo aqui na região de São Paulo, 11 24 58 3 2 1 4 e também o WhatsApp, esse meio de comunicação internacional é o 11 97 261 0272 Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, né? Você pode escolher o CPF, você pode escolher o CNPJ, o seu e-mail ou o seu número, o seu celular. Nós escolhemos aqui, para o Clube Amigos da Boa Nova, o celular 11 97 261 0272 Venha fazer parte aqui do Clube Amigos da Boa Nova, você com, olha, sua doação, sua colaboração, pode até transformar isso num, numa programação, nem que seja um minuto, né? Da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E a Raquel, então, vai trazer para nós aí também os recadinhos, falar do Amarelinho, falar também aí dos, dos eventos que a Raquel sempre está promovendo aí. Vamos lá, Raquel? Vamos lá, Nando, é o seguinte, eu gostaria de falar um pouquinho da campanha da Manu, a campanha Boa Nova de Cara Nova. Então, você já deve estar acompanhando, você que acompanha a programação aqui da TV e da Rádio, deve estar já ciente disso, né? Nós estamos divulgando a campanha Boa Nova de Cara Nova, você pode acompanhar do que se trata no site feal.com.br barra Boa Nova de Cara Nova, e é muito simples, é uma campanha que foi criada pela FEAL, uma campanha muito bacana, mais um marco histórico da rádio, e essa campanha foi realmente muito criativa, porque traz como emblema uma andorinha muito simpática, que é a Manu. A Manu nos faz lembrar que o andorinha só não faz verão, isso significa o quê? Na verdade, a rádio vai migrar do AM para o FM, para isso nós precisamos do seu apoio. Que apoio? A rádio, ela tem toda uma estrutura e essa migração não é barata, né? Então, para custear essa migração, foram criados também até produtos com o emblema da Manu, com a logo da Manu, que no site você pode ter acesso, eco bags, xícaras, camisetas, você vai achar bem interessante a proposta, tenho certeza que você vai querer fazer parte dessa campanha, porque você vai fazer parte da história dessa migração, é muito interessante tudo isso. Eu já fiz o meu combo aqui, já tenho o meu kit e a campanha está aí a todo vapor. Para você conhecer os produtos da Manu e ajudar a rádio nessa missão, feal.com.br barra boa nova de cara nova, esse é um recado. O outro, Nando, agora em relação ao que a gente faz por aqui, bom, as pessoas estão perguntando como comprar o amarelinho, acontece que o amarelinho, ele agora teve um upgrade, ele está 2.0, é a segunda edição. Foram incluídos três capítulos, então, quem joga lá no Google, 15 minutos de amor próprio, da Raquel, aparece, mas aparece a primeira versão. Ultimamente está aparecendo assim, e a primeira versão já está esgotada. A segunda edição, você pode entrar no Google e colocar editora HiKai, H no começo e K, HiKai. E aí você escolhe onde você quer comprar, tem várias livrarias online que fazem a venda do amarelinho, isso é uma coisa. O outro recado que eu tenho que dar para quem está perguntando como é que funciona o curso Amor Próprio sem Clichês, é um curso online voltado para mulheres e o objetivo é a gestão emocional para aprender técnicas sobre como usar o amor próprio em seu favor. Autoestima, tudo o que a gente fala aqui nos programas de quinta-feira sobre amor próprio aplicado à saúde mental, eu traduzi isso e reverti num curso bastante acessível e online, você pode ter acesso por um ano à plataforma. Então, quem quiser saber sobre esse curso, basta entrar no nosso Instagram, que é o Raquel Baixiega com dois cês oficial. O problema não, está sendo que muita gente não tem Instagram e pode entrar em contato então com a gente no nosso telefone, pode ligar aqui para a rádio para saber o nosso telefone, as meninas passam sem problema nenhum, é só mandar mensagem no 11996433827 e as meninas repassam o seu carinho aqui, tendo ouvido, assistido o alvorado ou ouvido pela rádio, vai ser um prazer falar com você para além da rádio e da TV. E por fim, fim mesmo, é uma coisa que o Nando está estudando para ombriar com a gente aqui na missão do projeto Saúde Mental para Todos. Nós voltamos agora no ano de 2023 com atendimentos a baixo custo e com uma cota de isenção de taxa para atendimentos psicológicos para quem realmente está precisando muito e, enfim, não consegue esperar atendimento gratuito ou não tem condições de pagar. Foi criada uma rede de apoio e quem pode pagar paga um valor simbólico para que essa rede se sustente. Então, o projeto se chama Projeto Saúde Mental para Todos, você tem direito a terapias individuais e você tem profissionais bem engajados nisso. Eu estou no projeto atendendo o Nando, se Deus quiser para parte, espero sim do amigo, vamos ver se ele topa estar com a gente e é um projeto em que temos como parceiros Pastoral da Saúde da Regional Sul 1 e aí a gente fala ah, mas a Pastoral não são católicos? às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. A Pastoral da Saúde ela trabalha, ela luta também pela saúde, né? E nós estamos falando de saúde mental e somos ecumênicos, não é Nando? É um projeto muito bonito e lida, abre agora as portas de forma mais ampliada para todo o estado de São Paulo, por enquanto o estado de São Paulo. Se você é do estado de São Paulo, entra em contato com a gente. Ah, mas eu não sou do estado de São Paulo. Entra em contato com a gente porque se tiver vaga a gente ainda consegue ampliar até a nossa capacidade, tá? É um projeto movido pelo coração, Nando, então basta aguardar agora o contato dos nossos queridos e queridas que precisam entrar em contato com a gente. É isso aí mesmo. Ah, e dá um pulinho lá no Instagram, é, arroba laços espirituais, a gente tem postado sempre mensagens lá e aí você vai poder até compartilhar. Muito bonitas por sinal. É, criação nossa, né? A gente tem escrito essas mensagens com áudio, com vídeo, e aí você pode até inclusive compartilhar no seu grupo de WhatsApp, se quiser a gente envia pro seu grupo, pra você, você envia pro seu grupo, então lá, arroba laços espirituais. Bom, aqui pra encerrar o texto, além disso, dizem que é necessário correr atrás da felicidade, porque ela como uma borboleta no jardim, né? Porque ela, a vida, é uma borboleta no jardim. Quanto mais queremos prendê-la, mais ela foge da gente, até que um dia, sem perceber, andando distraídamente pelo jardim, ela pousará no seu ombro. Então, para hoje, que tal compreender mais com o seu amor próprio? comprometer mais com o seu amor próprio? Ame-se, aí é essa frase, né, sempre final, a gente dá um ênfase, que ela tá aqui grifada, ame-se, a ponto de deixar a borboleta pousar no seu ombro. É isso aí, né, Raquel? Beleza, né? Você começou dizendo, Nando, além disso, dizem que é desnecessário correr atrás da felicidade. É desnecessário em que sentido? Tem gente querendo forçar a nossa felicidade, a proposta, né, de felicidade a qualquer custo. Quase que uma... O Edson Figueiredo, nosso querido, um grande abraço, comunicador da TV Mundo Maior, ele fala com bastante lucidez, gosto muito das colocações dele, e ele deu uma palestra no GEMB, esses dias, sobre a ditadura da felicidade. Correr atrás... Correr já cansa, né? Correu na esteira já? É mais ou menos aquilo. Correr atrás da felicidade, exaure. A felicidade tem que ser conquistada de forma natural e muito cadenciada dentro do nosso entendimento e do nosso ritmo de vida. Acontece que a gente, às vezes, não se propõe a conquistar esse tesouro, que é um tesouro da alma. Então, é isso, Nando. Eu desejo a todos que acompanharam o programa hoje, agradecendo a nossa audiência maravilhosa, que tenham vida na vida, que é isso que o Criador espera de nós. eu desejo vida na vida para todos. É isso aí, Raquel. E falando em todos e todas, a gente agradece a sua companhia, esperamos você no próximo programa Alvorada, em mais um capítulo da série do Amarelinho, Amor Próprio, e aí a gente continua na semana que vem. Muita paz aí, muita luz, muito amor, e agora aquele tchau tradicional nosso, né, Raquel? Tchau, tchau, Raquel! Tchau, Nando! Tchau, gente! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada com Nando Garcia Alvorada com Nando